Fala galera! Chegou para mim a Honeycomb, ou colmeia, e eu vou mostrar para vocês qual a utilidade desta peça. Então vou fazer o unboxing dela, e observe como ela veio bem embalada. Utilizaram aí um MDF, que pode até ser reutilizado. Ela é bem pesada, deve ter uns 10 kg. A empresa que eu comprei, é uma empresa idônea, é uma ótima qualidade. Se alguém se interessar, me manda um e-mail que eu mando o contato da empresa. Então vamos lá! Aí está! Como era de se esperar, uma excelente qualidade. Observe bem as colmeias, como são bem feitas. Geralmente o pessoal utiliza dentro da área útil, mas eu optei por colocá-la na área externa da máquina. Assim ela fica em cima da colmeia, e eu tenho mais liberdade para trabalhar aí com os projetos. Se você utiliza uma colmeia menor, que é a área útil, pode ser que o laser ele bata nessa região aqui. Aí pode refletir, pegar no seu olho. Então é preferível fabricar um pouco maior e colocar a máquina em cima dela. Então vamos lá! Agora eu vou efetuar a montagem. Antes de efetuar a montagem, eu vou mostrar para vocês as melhorias que eu fiz aqui na mesa e na câmara de exaustão. Aqui deste lado, eu coloquei uma canaleta de PVC. Ela ficou até grande para a quantidade de cabos, mas é a que eu tinha, estava sobrando. Então eu utilizei esta mesmo. Então eu passei todos os cabos, inclusive a mangueira do ar. E como ainda vou passar mais cabos, vou deixar aqui aberto. Então também eu coloquei este MDF aqui embaixo para proteger a mesa, justamente por causa da colmeia que eu não tinha. Então isso foi bom para mostrar para vocês o que acontece se não tem a colmeia. Então aqui deste lado eu coloquei uma canaleta menor para organizar os cabos dos ventiladores. E também troquei os rolamentos aí dos ventiladores. Então agora ficaram com rolamentos novos, então vai ter uma durabilidade maior. Bom, eu já fiz alguns testes com ela. Eu fiz aqui a planilha de corte e a planilha de gravação. Coloquei estes MDFs para ficar um pouco mais alto, para cortar o MDF de 3mm. Mesmo assim, observe que ele queimou todo o MDF de baixo aqui que estava protegendo a mesa. Se fosse direto na mesa, tinha estragado a mesa. A finalidade deste MDF é justamente para isso, para proteger a mesa. Então não tem problema. Mas eu vou mostrar para vocês o feixe do laser, como ele atravessa o MDF, principalmente no corte. Na gravação, se você coloca um parâmetro muito forte, como mil milímetros de velocidade, por 80, por 90, 100. Em vez de ele gravar, ele queima toda a madeira. Ele vira um corte. Mas como foi um teste, justamente para saber a potência da máquina, é necessário fazer essa planilha. Então agora eu vou mostrar para vocês, nessa visão aqui por baixo, o que acontece quando você não tem a colmeia. O feixe, ele vai cortar o MDF e vai pegar aqui no MDF de baixo. Então eu vou ligar a máquina, ligar a bomba de ar e os exaustores. Só que eu vou deixar aberto para filmar melhor. Então agora estou referenciando a máquina, ela está indo para o ponto zero, porque eu utilizo coordenada absoluta. Pronto, ela está no ponto zero. Então eu vou fazer um corte, na velocidade de 400 milímetros por minuto, por 80% de potência. Então, observaram que ele fez o corte e queimou aqui o MDF de proteção da mesa. É claro que foi colocado uma velocidade bem inferior e uma potência razoável para acontecer isso. Mas foi um exemplo para mostrar para vocês que quando não tem a colmeia, ele queima o que está embaixo. Então agora vou realizar a instalação da colmeia. Música Então está aí, colmeia montada, instalada sob a máquina. Então agora vamos fazer um teste de corte. Música 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 Obrigado.